O que é que é o Paulo? O Paulo? O Paulo? O Paulo? Tô jogando limpo com você, gente. Fala a verdade que eu não vi. Ali ele vai querer ver o... Ah, mas... O Paulo? O Paulo? O Paulo? O Paulo? 2011? 2011? 2011? 2011? 2011? 2011? 2011? 2011? 2016? Tchau.